Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Sabe que ontem foi um dia difícil, viu? Pelo menos 20 bairros aí da nossa capital tiveram um prejuízo enorme, ficaram no escuro. Foi um desligamento no abastecimento de energia que deixou pelo menos 20 localizações aí nas zonas da cidade sem luz. E o problema todo também afetou a água e celular, porque as torres de telefonia celular também foram desligadas. É destaque que a gente traz agora para você aqui na tela. Era por volta de uma e meia da tarde quando aconteceu o apagão em quase toda a cidade. Foi o abastecimento de energia elétrica do Linhão Tucuruí, Manaus, que foi desligado. Por isso, muitos bairros ficaram sem luz. O desligamento também afetou a rede de telefonia móvel. E aí, muitos manauenses ficaram sem comunicação. E foi um caos. Ruas sem semáforo, comércios fechados. O jeito foi ir para a frente de casa, esperar o problema normalizar. A falta de energia foi bem na hora em que pelo menos 40 mil alunos prestavam o vestibular. No centro, esta mãe esperava angustiada por notícias da filha. Ninguém ainda não saiu para avisar nada. Está chegando quase o horário, que é quatro horas e vai terminar o horário. Aí vamos ver como é que vai ficar. Eu quero saber. Estou preocupada. Já na Betânia, a Zona Sul, além da falta de luz e de sinal no celular por mais de três horas, os moradores também ficaram sem água. A gente usa bastante celular, a gente precisa do celular para se comunicar. Na televisão também é muito importante. Sem energia, aí fica sem água também. E aí a gente fica assim, né, nessa situação difícil. Na Compensa, a Zona Oeste da cidade foram oito horas de transtornos. Desde as oito e meia da manhã. Hoje passou o dia sem luz, voltou por volta de meia hora. São 15 para as cinco, voltou, era quatro horas em ponto. E além da luz, também está faltando água, desde de manhã. Mais de 20 bairros da capital foram afetados pelo desligamento. E eu tenho a impressão, eu ouvi, se eu não me engano, eu ouvi aqui na redação, não foi, Karina? Ouvi aqui que parece que tem bairro que ainda está sem energia lá pelo bando do distrito. Ainda hoje pela manhã já tinha bairros ainda, ainda havia bairros que a energia não tinha retornado. E ontem, alguns bairros só teve o retorno completo da energia à noite, lá para meia-noite. Mesmo assim ficou caindo e voltando. O fato é que esse apagão que deu na cidade trouxe prejuízo, inclusive, para quem estava fazendo prova da OEA, que ontem teve prova da OEA. O reitor da universidade já foi, ontem à noite mesmo, já comunicou a todos que o dia de ontem foi cancelado e que o dia de ontem vai ser, a prova de ontem será realizada no próximo dia 15 de novembro. Sendo que só farão as provas os alunos que foram fazer a prova ontem. Os espertinhos aí que não conseguiram chegar, que se atrasaram, que não fizeram check-in lá na hora de fazer a prova, não vão fazer também no dia 15 de novembro. O que que acontece com o calor? A gente não sabe ainda bem o motivo do Leão de Tucuruí ter desligado, né, dessa estação, dessa estação ter desligado. Mas a gente está aqui fazendo um prelúdio que foi por causa do calor e que por causa disso teve uma sobrecarga lá no Leão de Tucuruí. O fato foi que foi um prejuízo danado. Quem tinha, quem morava em prédio, como por exemplo eu, teve que subir lá os sete andares até a cobertura, mentira que eu moro no sétimo andar e a cobertura não é no sétimo andar, para poder ir para casa e foi um monte de sacola, foi uma dificuldade. Não tem gerador no meu prédio, não tem gerador no meu prédio, é porque vocês não sabem o que a gente tem que ouvir aqui nesse programa, que eu acabei de ouvir do diretor aqui, não tem gerador, a gente teve que subir de escada. Tem gente que é cadeirante no meu prédio, teve que ficar enrolando pela rua, porque como é que vai subir com cadeirante? Não sobe, né? Então a gente viu aí todo esse prejuízo, semáforos desligados, aquela confusão danada. Deu prejuízo nos telefones que ficaram sem sinal e também no abastecimento de água. O Manaus Ambiental também ontem ainda informou que alguns bairros ficaram prejuízo, ficou realmente sem o fornecimento de água por causa desse apagão. Por que que aconteceu? Ainda não foi esclarecido, pelo menos a redação aqui está sem essa informação, eu perguntei, mas a gente já supõe que seja por causa dessa sobrecarga, porque é um calor que não tem fim, não tem limite, está torrando mesmo a gente. Graças a Deus que eu te dei uma aliviada e a gente espera que assim fique. 11 horas e 56 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, porque hoje tem denúncia. Está pensando que porque o cenário está diferente não vai ter denúncia? Hã? Tem denúncia forte. Moradores reclamam de poste que está prestes a cair devido à ação do tempo. Até planta nasceu com tanta demora da troca do poste. O poste vai tombando, abre ali o espaço, a planta nasce, brota, a gente está pegando fruta já. É denúncia do telespectador para os nossos telefones, o 3307-3951, 3307-3952 e o nosso WhatsApp também. Walter Frota está de folga hoje, mas está trabalhando. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, Walter Frota está trabalhando, trouxe, deixou para a gente trabalho aqui guardado para poder trazer informações para você e a gente vai acompanhar agora a denúncia do telespectador que o Walter foi lá fazer. Walter, é contigo. É isso, Márcio. É o seguinte, nós estamos aqui no Armando Mendes, aqui no sítio Bom Jesus, zona leste de Manaus. Essa aqui é a rua Vieira de Brito. E a reclamação é esse poste aqui, inclusive o seu Oliveira, que é o seu José Oliveira. Ele está aqui me aguardando porque a gente vai falar dessa situação de perigo, um perigo gravíssimo, um perigo de morte para os moradores. A gente não entende aqui o que é o poste e o que é a árvore. Eu acredito que a explicação para isso é que a árvore, a natureza, se compadeceu dessa situação e resolveu proteger as pessoas. É o que mais dá para a gente entender aqui, viu gente? É o que mais dá para a gente observar aqui. A árvore abraçou o poste que está velho e prestes a cair. Seu Oliveira, essa situação não é só nesse poste, tem um outro também que está com essa situação, né? Tem outro poste aqui embaixo que está na mesma situação. Aquele está mais perigoso do que esse. Pelo menos esse aqui está sustentado pela árvore. Aqui dali, se ele tiver uns 20 centímetros enterrado no chão, não tem muito. E há quanto tempo está assim, seu Oliveira? Rapaz, isso aí, desde quando eles botaram isso aí, que está nessa situação. A chuva, chega o inverno, a chuva vai cavando, como vocês veem que aqui é uma descida, né? Vai cavando, vai cavando e o poste está ficando na situação aí. Ainda só não caiu esse poste, por causa desse fio que está segurando. Essa parte de baixo, o senhor acha que quantas famílias moram aí embaixo? Eu acho que moro umas 10 famílias ou mais. Todas dependem da parte elétrica que passam aqui? É, dessa rede que passa aqui. O senhor teme aqui, tanto pela sua família, quanto dos moradores que vivem aqui, os vizinhos? Todo mundo, principalmente esse pessoal que mora aqui do lado, né? Aqui que é o mais perigoso. Esse poste está na situação, quando o bobaixa no toco dele, que vai voar, o bicho balança todo. O senhor já entrou em contato com a concessionária? Sabia por que não fizeram ainda a troca desse poste? A gente já entrou em contato com eles, fico de vinho, para mandar uma pessoa para vir olhar, mas nunca resolveu o problema. O problema continua do mesmo jeito. Eu acho que eles só vão vir ver esse problema quando o dia que acontecer alguma tragédia com a gente. Pois é. Pois é, não só o senhor Oliveira, mas todos os vizinhos aqui estão aqui temerosos pela situação desse poste que se transformou numa árvore ou uma árvore que está se transformando em um poste. Esse é um grande mistério, mas que quem pode resolver mesmo é a concessionária de energia que precisa fazer a troca o quanto antes desse poste aqui. Olha só, gente, sabe o que me traz aqui surpresa? Jamais caiu nenhuma árvore aqui na nossa cidade, né? Jamais caiu árvore alguma na nossa cidade. Isso aqui está uma bomba relógio. Agora os moradores precisam ficar atentos a esses protocolos de solicitação, porque se esse poste cair e trouxer prejuízo aí para toda a rua, para todo mundo, vai acontecer o quê? Entra judicialmente contra a Amazonas Energia e pede para reparar o prejuízo. O problema é se morrer alguém que não tem prejuízo para ser reparado, não tem nada que pague ou que restitua ou restabeleça o prejuízo de uma morte. Agora, o que é que está esperando a próxima chuva? Já está, o prenúncio da chuva já está aí na nossa piqueira. Desde ontem que o clima já está mais ameno, está chuviscando rapidinho, está chovendo forte em algumas zonas da cidade, e a gente sabe que com chuva vem vento e com vento vem desgraça. Vai esperar cair esse poste na casa de alguém? Vai esperar levar essa fiação todinha para cima de uma pessoa e matar alguém eletrocutado? Quero só saber se é isso que vai acontecer. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Não foi só esse poste não que o Walter Frota vai trazer para, trouxe para a gente aqui de denúncia não. Nesse mesmo dia que ele fez essa reportagem, ele foi lá para o São José, que foi numa sexta-feira, foi sexta-feira agora? Na sexta-feira agora passada que ele foi fazer essa denúncia aqui, ele foi lá no Armando Mendes, né? Ele foi lá no São José e encontrou outro poste. O carro bateu no poste há muito tempo atrás, e pelo menos até sexta-feira não tinha sido trocado, não tinha sido reparado, não tinha nada. E aí quem mora lá no local está passando um aperreio e se preocupando porque o poste que o carro bateu está ameaçando cair. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente vai comentar, você que está aí do outro lado, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa responsabilidade. Porque se o carro bateu, a gente vai saber direitinho daqui a pouco. Mas vamos ver de primeiro esse poste que está cai ou não cai lá no São José e que o Walter Frota vai trazer para a gente. Walter? É isso, Márcia. Para mais uma denúncia da comunidade, dessa vez a situação aqui é um perigo de morte, um perigo que pode prejudicar muitas famílias. Sabe por quê? Porque aqui na frente da casa da dona Ana Maria, um carro bateu aqui no poste que fica bem encostado aqui no muro e olha só como é que está esse poste aqui, a situação dele. O perigo que corre, não só ela que mora com o esposo aqui na casa, mas as pessoas que transitam aqui na rua. Perigo desse poste cair a qualquer momento. E esse perigo não é de agora não. Já faz uma semana que esse poste está nessa situação e a dona Ana Maria está me contando que já entrou em contato com a concessionária responsável de fazer a troca, mas até o momento nada foi feito, né dona Maria? Não, até agora no momento a gente não teve resposta nenhuma. Eu já entrei em contato diversas vezes, já fumo lá no PAC procurar a responsável e até agora eles não resolveram, não entraram em contato com a gente, mandaram simplesmente a gente aguardar. E a gente está aguardando até agora. Essa localidade aqui fica aqui no São José 2, zona leste de Manaus, para vir passar por aqui, para chegar até aqui, precisa vir pela Grande Circular, entra pela Rua Marginal, aqui desce pela Rua 28 e aqui segue pela Rua 11. Ou seja, todas as famílias que moram nesse sentido aqui da rua podem ficar prejudicados com a queda desse poste que a qualquer momento pode cair. Ele já está quebrado. E a gente fica esperando uma resposta da concessionária que possa dar uma resposta não só para a dona Ana Maria, para o esposo dela, para os moradores daqui do São José 2. Quando é que eles vão vir fazer a troca desse poste? Porque do jeito que está aí, só segurar, se está sendo seguro aqui pelo seu muro, ele vai cair a qualquer momento. A qualquer momento ele pode cair. E outra, eu tenho que ficar entrando aqui e eu não posso porque a porta está em tempo de cair. Vai se cair na minha cabeça. Se cair, as crianças passam aqui para ir para a escola. Essa situação tem que ser resolvida o quanto antes. Porque assim, do jeito que está, não dá para ficar. Então está aí, ó. Eu trago você aqui para dar uma olhada bem de pertinho e ver que a pancada do carro, né? Que a força do carro foi tão forte que afastou o poste aqui, eu acho que em cerca de uns 50 centímetros, né? Quebrou nessa parte do meio. Está todo pendurado aqui. O que está segurando o poste aqui mesmo é esse muro, ó. Esse muro aqui é que está segurando. E talvez não tenha tanta força de segurar por mais tempo. É um absurdo isso, né? Agora, é óbvio que a responsável pelo poste pode demandar aquele que causou esse prejuízo judicialmente. O que não dá é para deixar a população com medo. Com medo. A população está com medo de cair, arrebentar tudo, dá choque em todo mundo e aí eu quero ver qual vai ser o prejuízo. A gente vai para o intervalo e você vai ficando com essas imagens. Lembrando que a responsabilidade é da concessionária. A gente vai cobrar uma resposta, principalmente da Manaus Ambiental, para saber afinal de contas se vai consertar, desculpa, da Amazonas Energia, para saber se vai consertar ou se não vai consertar esse poste. Porque a população não pode correr esse risco. A gente volta já já. 12h05. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.